Fala moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV, Guará Canal 23, já falando aquele boa tarde para os mitos aqui, rapazes, que estão presentes, boa tarde, deixa aí. Boa tarde, Fidelis. Boa tarde, Motiaki. Boa tarde, garoto novo. Aí me perguntam, esse aqui mete um tênis marrom, aquele ali, um 106, né, um 106 e tal. Aí o gordinho vem aqui e pergunta assim, Fidelis, por que que tu é calça largada, tênis largado e tal? Porque... Ô Miguel, rapaz, não diga aí. Tênis largado, porque é o meu jeito de ser assim. Graças a Deus, né, eu gosto de andar simples, do jeito do povo. No escritório também vai ser assim? Não. Se eu pudesse, se eu pudesse vir no chineirinho. Mas eu sou simples, eu sou simples, né? Eu sou assim, a nave tá lá na porta, mas eu sou simples, né? Eu sou simples, então calça lá, tênis furado, rasgado, daquele cat, cat, não sei como é que é o nome disso aqui, mas é simples. Agora meu parceiro não, meu parceiro mete um negócio diferenciado, um inglês no peito, outra, aquela marca ali. Síndico do condomínio dele, aí tem que... Síndico, né? Você é o síndico do seu condomínio? Essa dura missão dele. Essa dura missão... Quando tem assembleia, aparece o pessoal... Rapaz, depois tem comemoração, não. Vou até convidar, gente, vamos pra assembleia, depois não fica reclamando. Vocês não sabem o que acontece na assembleia, vamos na assembleia. Ela vai dizer, esse síndico só sabe mandar nota pra cá pra gente contribuir. Condomínio é assim, né? É. Condomínio é assim. Eu imagino como... Se marca a assembleia, mas poucos moradores conferem. Não, e o que é pior... Depois, quando se é decidido alguma coisa, as pessoas... Reclamam. É, principalmente quando tem que contribuir pra poder melhorar, pras melhorias do prédio. Por exemplo, esse síndico tá querendo levar o meu. Rapaz, olha... E tem que melhorar, porque uma vez que vai deteriorando, tem que... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Síndico de Jair Ferreira. É, moleque. Responsabilidade enorme. Sensacional. Rapaz, olha, vamos começar o programa? Vamos começar o programa. Eu estou sem óculos e quero pedir a colaboração de vocês. Pra que me ajudem quando aparecer alguma coisa pra lei e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu vou colocar a fala do presidente Sérgio Frota nas suas redes sociais, que está indignado contra a arbitragem brasileira. E eu também. Meteram a mão no Sampaio Correia. Quer dizer que lá é pênalti e aqui não é pênalti. A mão de PS que estava junto ao corpo é pênalti e a mão do cidadão que não... E estava... É complicado, é complicado. Eu fico chateado com essas coisas e o Sérgio Frota, inteligente, experiente, Raimundinho, já está preparando o terreno. Sabe o que ele disse? No mata-mata vai acontecer isso aqui. Olha, no mata-mata é bem o reflexo do que vai... Do que está acontecendo aqui. Ele já está preparando o terreno. Aí esculhambou o CBF, esculhambou a Federação, o Maranhão de Futebol, coisa que... Não é novidade. Não é novidade. Então, daqui a pouquinho vamos colocar o Sérgio Frota aqui, o que ele falou nas redes sociais. Mas vamos falar de Sampaio Correia. Sampaio Correia que segue aí esse sonho, essa vontade de ir para o acesso, esse acesso tão sonhado à Série B do Campeonato Brasileiro. Raimundinho, a rapaziada está voltando depois de suspensão e também você acha que de repente o técnico deveria continuar com o time que jogou contra o Náutico ou já volta naturalmente a rapaziada que estava afastada aí por suspensão? Volta a rapaziada. Em busca do primeiro lugar. Ele não gostaria nem de perder essa rapaziada, mas infelizmente perdeu o que é importante nisso aí, que agora perdeu mais três jogadores. Só que desses três me parece que só o Ferreira, se não me engano, estava com o titular. Mas é importante para zerar todos esses cartões e ter para o mata-mata a equipe, o plantel, toda a disposição dele. Agora, volta com certeza os três jogadores, o Andrei, o Lucas Huck e o Rodrigo Andrade, principalmente esse que é o meia de ligação. E o Sampaio possa voltar a marcar três pontos ou não perder pelo menos, né, para se tornar ainda mais tranquilo. Mas é um jogo que vai ser muito difícil, o adversário está fazendo promoção, o ingresso a cinco horas e lotar o estádio para fazer uma pressão. Só que ele vai pegar uma equipe de cobra criada, papai, que não vai tremer nem se assustar com esse povão. Que já é acostumado. Que já é acostumado, jogadores rodados. Então isso vai, para o Sampaio é até bom que o estádio esteja cheio, para que eles fiquem sob a pressão e o Sampaio saiba e tem jogadores para jogar no contra-etábil. Perdeu também, se não me engano, o Celatiel, o atacante também, que voltou a fazer gol, vai ficar fora também desse jogo. Mas tem o Alex Henrique, não foi contratado. Como centroavante para resolver, embora eu gosto mais do Ulisse e já disse para mim que o Ulisse é mais jogador. Porém, está aí, foi contratado, tem o aval do treinador e a oportunidade de botar para jogar. Coloca para jogar. Botar para jogar, papai. Bota para jogar. Veja aí, é circunstância, você como um ex-jogador. Inclusive é o seguinte, rapaz, Raimundinho jogou um negocinho aí, programa outro dia aí, porque eu botei a foto de Raimundinho dando aquele arranque e tal. Arranque parado, que era só foto. É, só foto, né? Aí, Raimundinho deu um DCI, não sei o que e tal. Aí eu vou colocar um vídeo de Raimundinho. Não, mas tem que botar. Um vídeo de Dejaí fazendo gol que Pelé não fez. Pronto, e nem o Tiatito, nem ousou fazer na vida, não. No meio de campo. Não fui eu que pedi para colocar. Não, mas tem que ter uma coisa bonita, tem que ser, papai. E o Tiatito tem que aplaudir o que é bonito. Vou mostrar para Raimundinho que eu joguei bola. E jogou mesmo. Aí vamos mostrar aqui o gol do meio de campo. Uma bola que enrolou foi o Paulo Baia. Do meio de campo, a turma ainda do Santos comemorando. Santos de Robinho, Diego. E Dejaí meteu uma que, se eu der um milhão para ele, para ele marcar de novo daquele... Eu estou brincando. Foi porque tu quis. No meio de campo, fez o que era o goleiro? Fábio Costa. Fábio Costa, no Santos e tal. Aí eu vou ter que mostrar aqui. Deixa aí, foi jogador. No meio de campo não dá para o Fábio Costa dar carrinho e nem dar sol. No meio de campo não dá para o Fábio Costa dar carrinho que tu vê lá. Mas deixa aí, eu segui. Você que foi jogador, quando o juiz começa a amarrar muito o jogo, o juiz começa a ter dois pesos e duas medidas, atrapalha a concentração do time adversário? Por exemplo, foi nítido contra o Náutico que nós tivemos dois momentos diferenciados. O que foi pênalti lá não foi aqui. E aí, pai, quebra qualquer... Sei lá, a pergunta é... O jogador meio que sente essa trava do juiz? O juiz consegue interferir diretamente no jogo? Olha, depende muito, Fidelio. Antigamente, até diria... A gente sabe que o presidente Sérgio Frota está preocupado e está indignado porque houve a marcação de um pênalti a favor da equipe pernambucana e não houve a penalidade confirmada a favor da equipe boliviana. Mas, de fato, hoje, com toda essa tecnologia de várias câmeras, em vários setores em volta do gramado, principalmente vigiando os jogadores e os árbitros, eu acho difícil o árbitro hoje errar intencionalmente. Às vezes ele erra por falta de qualidade, entendeu? Porque é ruim mesmo, né? E, às vezes, é porque é ruim mesmo. E hoje, muitas das vezes, até por uma determinação da FIFA, que o ato tem esse poder de definir um lance interpretativo, ele interpretou que o Paulo Sérgio tinha o braço descolado do corpo e o defensor do Náutico, não. É interpretação dele. Agora, aquilo ali foi sacanagem, porque o próprio movimento do PS, ele já ia trazendo o braço para perto do corpo. Mesmo que estivesse longe, a intenção dele não foi barrar a bola. Foi ele, tanto que ele vai trazendo e, quando ela bate, ele já está trazendo para perto do corpo. Mas está aberto, você é que está. Onde vai a intenção do jogador? Onde a bola iria? Se a bola fosse para um atleta que tivesse condições de fazer gol, ou se a bola fosse em direção ao gol, o ato tem que marcar o pênalti. Porque é determinação da FIFA. E eu concordo. Porque imagine, Fidelix... Olha só, olha só. Não, não é esse, não. É mostrar errado, inclusive, ontem. Porque imagine, Fidelix, vamos lá. Mas você chuta a bola para o gol, eu estou com o meu braço perto do meu corpo, e você chuta, a bola vai ser gol. Só que o meu braço vai interceptar a tua bola. Então gostaria que marcasse pênalti. Que você veja que a bola vai entrar. Eu geralmente gosto de ser justo. Geralmente. E assim, vendo o lance, especificamente, eu vi que não houve a intenção do atleta. Ele está aberto. Ele não teve maldade. Ele, claro, o movimento, ele não pode correr com o braço junto com isso. Mas quando você vai cruzar... Tanto que quando o cara vai chutar, ele está se equilibrando, porque é o movimento do atleta, e ele traz o braço. E você sabe qual a orientação dos treinadores hoje, Randinho? É para poder botar a mão para o atleta? Não, para os atacantes. Para os atacantes. Ah, não, os atacantes. Chega perto da linha de fundo, olha... Mira o braço. Mira o braço. É, para jogar bem. Eu vi de um jogador isso. Que tem treinador que está orientando seus atletas a fazerem isso. Para a parte ofensiva, né? É, na parte ofensiva. E a defensiva, o que o treinador diz? Que o cara já ia botando o braço para trás, né? Mas aí, às vezes, até perde o equilíbrio. É, é. É o que eu falei. É o que eu falei ontem, né? Foi o que eu falei ontem, né? Por isso que eu digo, é muito é lance de interpretação. Isso. E não temos VAR na Série B. E na Série C não tem VAR. Se você for pegar alguns jogos da Série A, é marcado cada penalidade. É verdade. Esse dia eu vi um pênalti, não me lembro qual jogo, o defensor de costas, o cara cabeceou ele de costas, ele subiu assim. Ele de costas, não estava olhando o lance. A bola bateu no braço. Ele de costas. E foi marcado o pênalti. E se a determinação da FIFA tem que marcar. Agora, eu concordo com o Sérgio Frota. Não custa nada ele, pelo menos, esboçar essa reação de indignação. Que a turma está atenta. De que o Sampaio está atento a qualquer erro de arbitragem. Mas, claro que, na minha opinião, eu acho que não foi intencionalmente o Afro que apitou essa partida diante do Náutico. Marcar o pênalti para o Náutico e não marcar para o Sampaio. Interferir o resultado. Eu acho que o Sampaio não precisa disso para buscar o acesso. Não concordo plenamente com Deus. Já não foi intencional. Na minha época, juiz desse aí, juiz ladrão, saía de camburão daqui. Tu não já viu o juiz saindo de camburão? Só que o Pedro Vasconcelos, o presidente Sampaio, deu um saquinho de camarão daqueles pitú. Olha, sabe o que não perdoava um juiz desse? Rubonho da Tubarão. Está aqui assistindo a gente. O Rubonho era chupa de laranja, era tijolada, ela voava até celular. Garoto novo, Pedro Vasconcelos, quando estava com o presidente Sampaio, deu aquele camarão pitú. Sim. Cofinho bacana. Sim. Adoleito. O juiz. Aí quando vai lá naquele hotel São Francisco, o juiz está lá com o saquinho de camarão, está barranço. Tu chega dando logo a tua e daí deixa comigo. O Pedro chegou lá e me empurrou. Gente, está meu saco de camarão, ladrão? O juiz miserável é, compadre, agora não pode, porque agora não pode. É, agora não pode. Mas antigamente tinha essa prática. Tinha, tinha. Tinha essa prática de você receber a arbitragem no aeroporto, de você receber a arbitragem no aeroporto, buscar o ato, né? O contrário foi no meu, teria mentido, né, Rosi? Buscar o ato no aeroporto, levar ele para almoçar. Era verdade. Antigamente tinha essa prática. Tinha, tinha essa prática. Hoje já não tem mais. Hoje quem busca é um membro da comissão de arbitragem local. Marcelo Filho, que é o... Já leva direto para o hotel. O ato geralmente ele é monitorado. Verdade, verdade. Hoje está muito rigoroso. Hoje é muito rigoroso. Aí tem árbitro me assistindo agora que está dizendo, né? Mas esse filho dele está mandando, eu não estou mandando nada, eu estou contando na minha época que eu gostava de bola. Agora eu não gosto mais, ficou chato. Eu gosto de basquete, de futebol americano, agora está chato. No basquete é só quando ele já vai torcer lá. É, eu gosto de futebol americano, NFL, meu sonho é assistir um, né? Um Patriot sendo campeão e tal. E basquete... Tu quer ver a Gisele Vinte? Tia foda. Aí o futebol ficou chato. Aquele negócio, juiz ladrão, sair era no camburão daqui, rapaz. E outra aí, Raimundinho sabe muito bem, quantas vezes o atro, mandava o atro reserva, o atro principal do jogo, mandava reserva no vestiário. O tipo assim, o supervisor, o professor pediu para ver se não tem como mandar umas três camisas para ele. Depois de roubar ainda. Miserável, rapaz. Aí sabe o que eu dizia aqui? Foi extinta a Serec. Vai pegar a camisa lá na Serec. Ah, para lá. Olha, a rapaziada participando aqui pelo WhatsApp do programa. Você manda seu WhatsApp que eu rolo a bola aqui para os comentaristas. Fidelix, no mata-mata a CBF era para botar a presença do VAR. O que tu acha? Assina o Christian da Liberdade. Rapaz, Christian, para colocar o VAR na Série C, o juiz tem que ter passado por um treinamento prévio. Aí já muda a classe de juízes. Só o valor do VAR. E outra coisa, só o valor do VAR não tem que ter sucesso. Veja, não sei se você viu no jogo agora passado, não me lembro bem, não me recordo bem o jogo. Pô, passou dez minutos parado para analisar. Sacanagem, sacanagem. Aí deram dez minutos de arca. Tem que dar, parou dez minutos, tem que dar o dez de arca. Então o cara falou, pela primeira vez na história do futebol, passou um tempo de dez minutos a mais. Porque ele ficou parado, paralisado. Então, quer dizer, muito tempo, eles perdem muito tempo. Tem hora que eles querem analisar uma batida e tem que ser só jogado mais. E outra coisa, esse final de semana teve um VAR também que não funcionou. O Atre, até aquele Jean-Pierre, aquele gaúcho que parece o Vin Diesel. Passou uns dois minutos o técnico tentando ligar o VAR. Aí vem a Premier League e dá um tapa na cara nossa no futebol brasileiro. A Premier League foi a última liga das grandes europeias a adotar o VAR. Adotou somente agora, no início dessa primeira rodada, no início da competição que foi a primeira rodada nesse final de semana. e o tempo médio, o tempo médio de análise de um lance que é interpretativo ou duvidoso, 30 a 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto. Poxa, aí bacana, não perde muito tempo. De 30 segundos a 1 minuto. Muitas das vezes o árbitro nem precisou ir lá. Ele está aqui, 30 segundos, pode proceder. Segue o jogo, é isso mesmo. Mas, quer dizer, ganha tempo, aí o cara fica lá mais não sei quanto minutos. Aqui é o medo, aqui é transferência de responsabilidade. Enquanto eles vão olhar, ainda é isso. O árbitro, ele não quer tomar a decisão, ele espera o VAR, o VAR espera o árbitro, e um fica... Jogando para o outro. Tem a comunicação. Rapaz, o que vocês acham aí de cima? Olha, o que a gente está... O cara já está vendo o replay. Olha, eu estou achando daqui de cima que não houve. Rapaz, mas eu estou na dúvida, me ajuda. Isso, a vida. Ganhar tempo. Eu acho que acontece isso porque, pelo amor de Deus, por que tem um monitor se o árbitro vai lá, ele está dando a possibilidade dele olhar o replay, que quando não tinha um VAR, não. Passar no partido. É rapidinho, olhou. Ele mesmo tem que definir quem é o árbitro da partida. Tem que olhar dez vezes, o mesmo replay. Às vezes ele tem que puxar a responsabilidade e acabou. Sou eu e pronto. Rapaz, era participando do Botagem Fidelix. Hoje estou comemorando 18 anos de idade e só queria um presente, o acesso da Bolívia querida, Série B 2020. É o Felipe Boliviano da Vila Embratel. É, Felipe? Estamos aí, né, pai? Já tem 50% garantido. 18 anos? 18 anos. Já tem pelo menos... Já pode ir, rapaz. 18 anos. Já pode. Não precisa mais apresentar identidade na porta de reggae. Passou já do... Já do... Ah, os clubes de reggae já não pedem mais identidade do amor. Na verdade, qual o nome lá daquele? Qual do? Pescento? Que tu ia muito. Pescento. Pescento. É verdade. Clube de reggae, Pescento, é nóis. Uma hora o Sampaio iria perder. Só não pode é perder o foco por causa dessa derrota. É o Evandro Costa de São Bento. Alô, minha São Bento. Alô, Baixada Maranhense. São Bento ligado conosco. É isso. Tamo junto. Alô, Deja. Eu acho que o Pimentinha dava muito certo nesse time do Sampaio Correia. O que vocês acham? Leoni, manda um abraço a todos na Ilha da Paz. Galera levantando aqui a bola do Pimentinha, pedindo Pimentinha. Boa tarde, Edson, do Parque Timbira. Ligado no Esporte Guará, um abraço. Estamos ligados na programação em Miranda do Norte, Rua Nova, Andrei, Larissa e Valdinei. E Andrei, vem-te embora daí que já tem jogo aqui, pai. Já tá naquele vídeo. Outro Andrei. Fidelix do Sampaio foi roubado. A diretoria do Sampaio não fez nada sobre isso. É o Ney da Cidade Operária. Ô, Ney, no próximo bloco eu vou mostrar um print aqui das redes sociais do Sérgio Frota. Sérgio Frota revoltado, chateado com o árbitro. E agora vamos falar do nosso patrocinador. todo mundo aqui também mandando mensagem. Hoje vai ter fight entre Raimundinho e Dejaí. Eu não sei, eles que se viram aí. Não sei qual é o assunto que eles vão polemizar hoje. ele estava aquecendo o verteiro, fazendo apoio aqui. Um monte de atitude vai ser nem outro. Um monte de atitude veio sem resenha. Tranquilo? Sem resenha. Tá monge? É, tô monge. É? Fatiguei. O quê? Fatiguei. Tu não faz eu largar o programa agora. Fatiguei, cansado. É? Fatiguei? Isso. Fatiguei. Vai lá e procura lá. Bota no Google. Bota no Google aí que tem. Eu quero falar do Centro Elétrico. Olha, nosso patrocinador oficial, Centro Elétrico, sensacional. 96 anos, passando de geração em geração. E mais, ei, 30 mil itens na promoção. Coloca aí o Centro Elétrico na tela. Papai, 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 papai faz tudo, ele faz bem feito, se tem conserto, ele dá um jeito. Papai faz tudo, não deixa na mão, ele conserta e tem a solução. Papai que faz tudo, merece tudo do Centro Elétrico. Split 9000 BTUs, Confi Springer, 1199. Smartphone LG K12, dual chip, 999 reais. Lavadora de alta pressão em Tec Machine, 339,90. Compre também pelo site. Centro Elétrico, sempre a melhor solução, olha, nós temos aí o, na Coama, Guajajaras e no São Francisco. Olha, eu quero só, antes de ir para o intervalo, dizer que nós vamos repercutir aqui o que o Sérgio Frota falou nas redes sociais dele, no segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Guará, rapaz, olha, recebemos uma denúncia aqui, muito séria, sobre o estádio de São José de Ribamar, e como está precário o futebol em São José de Ribamar, e não tem condição, é a grande São Luís, praticamente eu tenho o São José de Ribamar como uma grande cidade, e o povo de São José de Ribamar, trabalha em São Luís, mora lá, ou trabalha em São José de Ribamar, mora aqui em São Luís, é como se fosse São Luís. E se essa denúncia se comprovar que nós vamos colocar amanhã de como anda o estádio, roubaram o fiação lá, não tem mais dúvida. Estádio Dário Santos, estádio Dário Santos, não é isso? É, o estádio foi depenado, depenado, não vai ter mais futebol lá? O São José de Ribamar... Morreu? Morreu, acabou? Não está na Série A? Já não jogou mesmo, praticamente, acho que não está na Série A. Então nós vamos amanhã levantar essa bola aqui, sobre as condições do estádio em São José de Ribamar e como está sendo tratado o esporte pelo governo atual lá, secretário, não sei quem é que cuida, prefeito, amanhã vamos levantar essa bola para a rapaziada de São José de Ribamar que mandou aqui a denúncia e aqui no Esporte Guará não tem resenha não. Não tem resenha. Aqui serve justamente para isso, para dar voz para a rapaziada. Quero falar da Escola Raio de Sol, de Escola Raio de Sol. E aí, papai? Manda, pai. Como não vamos falar da Escola Raio de Sol? Porque o futuro do seu filho depende de você, papai. Ensino de qualidade e educação que faz crescer, não tenha dúvida e nem vá procurar em outro lugar. É na Escola Raio de Sol. Ô, Jorginho Dupan, roda o VT, garoto novo. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar as pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo um ensino de excelência e qualidade, preparando individualmente os seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol, educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. Deixa eu voltar, garoto novo. Trinta e dois, quarenta e dois, quarenta e cinco, cinco, sete, oito, um. Trinta e dois, quatro, cinco, cinco, sete, oito, um. Um abraço especial aí, dona Sandra Amara. Show de bola, tá ligadíssima conosco. E completando, professor Antônio Macedo e toda a família. Raio de Sol, garoto novo. Já profetizei, quando nasceu seu filho, vai estudar na Escola Raio de Sol. Vamos estudar lá, vamos estudar lá. Eu quero ver se eu não ganho essa bolsa. Passou esse tempo todinho. Para Raimundinho mandar um alô, rapaz, para a Escolinha KDN da Liberdade, que o neto dele joga lá, teu neto. Ah, deve ser o Pedro Henrique. É o Fábio que está mandando. É futuro, um garoto nasceu com talento. É mesmo? Talento. Quantos netos, Fábio Dinho? Rapaz, Muntiatito, já tem aí uma meia dúzia. Só os ameaças? Meia dúzia. Deve ter mais, porque Muntiatito já tem filhos. Muntiatito já tem sete filhos. É mesmo. Fábio já tem. Moleque vai ser craque? Crack. Não, já nasceu craque, agora tem que dar continuidade. Nasceu diferenciado. Olha, se Raimundinho está falando parceiro, é porque realmente é. Juninho eu vou ter que fabricar. Fidelic, é o seguinte. Alfredinho Boliviano do Quatrac... Essa é para ti. Alfredinho Boliviano do Quatrac... Ixi, ele vai se tremer todinho. Diz para a Dejaí, se o Sampaio subir, tem dez caixas de Danone para ele aqui no Quatrac. Ave Maria. Ixi, rapaz, deixa eu ler aqui de novo. Peraí, se subir, para a série B. Não tem problema, não tem problema. Porque Deja tem dois convidados que matam essas dez facinhas. É, o bicho já está até tremendo. Vou repetir. Fidelic, Alfredinho Boliviano do Quatrac. Diz para o Dejaí, que se o Sampaio subir, tem dez caixas de Danone aqui no Quatrac. É Alfredinho. Rapaz, isso só me dá alegria, hein, Alfredinho. Virou o melhor amigo de Dejaí. Já vou mandar logo uma mensagem aqui para os meus guerreiros lá da Bolívia, querida. Vixe. É. Fala, Andrei. Pantera Negra. Pantera Negra. Pantera Negra, tu está assistindo aí? Tem dez ali, mano. Dez. É Pai Velho? Isso. Já é outro? É, claro. Pai Velho. É, também. Não valeu os dois convidados, porque ele tem, mas está mais facinho. É Divaldo? É Divaldo também. É Divaldo também? É. É o supervisor também. Vou levar a galera toda. A galera toda. A galera toda. Olha, já tem dez caixas, moleque. Dez caixas, então está certo. Agora, como eu e Raimundinho, a gente só toma água, a gente fica só no rebote. Eu vou buscar lá no... Arriba, isso é o cara de pau. Não, e o rap lá na... Isso só toma vinho. Só toma vinho importável. Aí o cara, não botou aquele vídeo? Botou. Aí o cara virou aqui e disse, será que tomaram muito Danoninha esses dois? Sensacional. Olha, coloca nas redes sociais aí, a rede social do presidente Sérgio Frota, presidente do Juninho Guará, que outro dia foi visto andando de mão dada com o Sérgio Frota. Eu quero saber já já que história é essa. Coloca aqui. Isso, coloca aí. Agora eu queria pedir ao meu amigo Dejair Quiles, que eu estou sem... Sérgio B. Frota, ele disse o seguinte, isso é só uma amostra do que vai ser esse final de Série C, no momento decisivo. Fizemos uma partida muito boa fora de casa, mas a arbitragem deu um pênalti a favor do Náutico e, nas mesmas condições, deixou de dar dois a nosso favor. Veio para resolver e resolveu. Vamos documentar e fazer uma representação, pois a FMF e a CBF não podem ser coniventes com essas arbitragens tendenciosas. Agora sim, o presidente da federação não pode ver uma barca que está dentro. Se tem uma competição Copa América, ixi, ele voltou casteliano todo, falando espanhol, ele vai lá na praia, ele não sei o quê. Vamos lá na praia, e lá, Antônio Américo, vamos lá na praia. E a Anitta cantando lá na abertura. Quem? Anitta? Anitta. É, e ele sabe que compô com Anitta. Anitta, Anitta. Popozinho? Como é o nome da Anitta, da música, Bandida, como é? Veja que sabe, veja que sabe. Qual? A música dela, Malandra. Vai, Malandra. E Antônio Américo, Popozinho. Ele sabe, eu não sei, mas tu sabe. Tu viu que ele tem xingado. Não, tem xingado. É pra Antônio Américo. Como é que ele não vai ter com o professor aqui? O presidente do Sampaio tá dizendo, Toninho, me ajuda, me ajuda a te ajudar, porque se eu subo pra Série B, o público vai, e a dolenta cai aonde? É. Na federação. É. Né? E muita dolenta. E muita dolenta, então me ajuda a te ajudar, miserável. Minha irmã, né, assina, porque não pode um juiz, eu sou do tempo, que juiz saía em camburão. Ah, tu tá velho, Fidelix. Hoje não pode mais isso. É, ali, não, não, a... Eu só doer porque o futebol era gostoso. A mensagem do Sérgio, ela é bem passada, só discordo, e Dejaí, inclusive, já falou no seu comentário, que veio pra resolver. Não, é erro do ato mesmo, na verdade, mas que hoje eles são muito monitorados, e eles não vão dar esses vacilos gratuitamente, que são punidos. Ó, o Thiago Dutra tá perguntando aqui o seguinte. Boa tarde, Fidelix. Quero saber por que a Federação Maranhense de Futebol não trabalha de forma que possa ajudar as categorias de base, ao invés de agir como mercenários, sugando os clubes das divisões de base. Meu parceiro, é o que Raimundinho já disse. É cobra. Como é que é cobra? Cobra sai parindo. Sai parindo? É. Quando ela volta, papai, somos que pagam o primeiro que vai acabar comendo tudo. É. Só que é diferente da Federação Pondentária, não deixa nem os primeiros. Rapaz, uma federação que bota a gurizada pra jogar duas vezes seguido, rapaz, numa competição do jeito que nós tivemos sobre 19 aqui, é complicado. Eu posso chamar o nosso patrocinador? Com certeza. Pra gente virar o bloco e voltar com o nosso belo debate. Olha só no que se fala. A Dona Maria, a Dona Maria Conceição, lá do Mercado da Liberdade, aquele mocota, daquele jeito que tá trabalhando e mexendo e tal. Nunca me convidou. Mas assiste, bota lá, 14 polegadas lá de tubo. Dona Maria da Conceição? Conceição. É Dona Maria da Conceição, pelo amor de Deus, né? Deixa não provar o mocotó da senhora e tá sacanagem. Pelo amor de Deus, lá no Mercado da Liberdade, porque tu sabe que a gente anda desse jeito aqui, ó, nós somos do povão. Eu já fui ali no Mercado da Liberdade muitas vezes, 6 horas da manhã, voltando daquele jeito, pra tomar um caldo de óleo. É, lá é federal. O pôde ou tu fazia como ele, volando do moro, dormia já na banquinha. Já dormia na banquinha, esperando abrir. Sério, sério, cara. Já tomei muito caldo de mocotolinha. Olha, esse rapaz, se tem uma coisa que ele conhece, é isso aqui, ó. Um caldo de mocotó pra dar uma levantada e um mora, pai. Hein? É, rapaz, vamos falar da autoescola escócia. É porque a cachaça, e tem uns danônios que também não fazem muito... É, rapaz, na hora do almoço. É porque a cachaça e o danônio, às vezes, dá um efeito meio errado, meio atravessado, aí o Deja levava aquele mora. Autoescola Escócio. Rapaz, tu não tirou tua carteira? Tirou a carteira de motorista. Tá aqui, na Autoescola Escócio. Lá eu encontrei instrutores educados, bem que sabem passar o conteúdo pra que você possa ter êxito na sua aprovação e aí poder tirar sua carteirinha. A dica especial do Esporte Guará é Autoescola Escócio. Veja. Ainda não tem habilitação? Não perca mais tempo! Venha para a Autoescola Escócio. Instrutores credenciados, veículos novos, sala de aula climatizada e alto índice de alunos aprovados. As melhores condições e facilidades. O pagamento é super facilitado. Temos um desconto especial. Autoescola Escócio. Na Avenida João Pessoa. Na Avenida João Pessoa. Filipinho. Próximo ao Posto Shell. Mais informações, ligue. 3243-0774. Ou 3302-3184. Lembre-se. Autoescola Escócio. Prazer em ensinar. Autoescola Escócio. Prazer em ensinar. Olha, eles já estão preparados. Corta por dois, por dois, por dois, por dois, por dois. Olha, eles já estão preparados. E, rapaz, é, deixa aí. Já estão... Terceiro bloco é... Ih, opa! Ih, chamou para a resenha. Não, já ia tomar um suco. É, terceiro bloco tem o debate que está movimentando a torcida maranhense. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, mentiroso aqui, não. Mentir aqui, não. Tu já vem contar tuas mentiras aí de baixo e dor? Mentir, não. É, rapaz, vamos falar de Pereira Móveis. Alô, Pereira. Aquele abraço. Pereira está numa moral monstra. Teve tetracampeão mundial fazendo o Merchandre Pereira. Ricardo Rocha, né? Então, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Pereira. E a todos vocês que fazem a Pereira Móveis, que está aí com uma linha sensacional de móveis 2019-2020. E com esse diferencial, lá na Pereira, o roupeiro, o famoso guarda-roupa, não é na taxinha. É parafusado, meu amigo. Dura mais. E o segundo diferencial é que na entrega dos móveis, a montagem é imediata. Pereira Móveis, localizada ali na Avenida João Pessoa, João Paulo, telefone 3253-4748. Rapaziada Imperatriz, que segue focado aí em busca do acesso, pelo menos desse jogo do acesso. Esse é o foco do Imperatriz. Agora, Raimundinho, Railã, fora do primeiro jogo. Na realidade, ele é o talismã. Ele não vinha sendo titular. Mas é uma peça importante dentro da equipe. Tem a confiança total do treinador Paulinho Cobaias. E é um jogador que me agrada muito. Jogador de muita mobilidade, de habilidade. Bate bem com as duas pernas. Só ainda não cresceu. Quando crescer, aí vai ser completo, praticamente. Mas é um jogador que tem, inclusive, entrado e decidido. E aí toda a equipe, quando tem um jogador como esse, lamenta quando sai. Principalmente em uma partida como essa, que o Imperatriz precisa marcar mais três pontos dentro do seu domínio contra o Ferroviário. Eliminando, praticamente, de vez um concorrente. E dando um passo muito importante para buscar uma das vagas. Assim, o Railan, se eu não me engano, ele tomou um cartão amarelo na estreia dele, que ele fez um gol, por ter tirado a camisa. Eu acho isso, assim, inadmissível, um atleta de futebol hoje, é fazer um gol e tirar a camisa. Além de você receber, ser punido com o cartão amarelo, você ainda deixa de expor a marca do patrocinador do clube. Porque é no momento do gol que todas as câmeras vão focar naquele atleta, na camisa. E ali está a marca que patrocina o clube. E, além do mais, tomou um cartão amarelo. E deixa aí. Aí, vamos lá. Aí, agora que já está, nesses dois jogos que precisa do atleta, mesmo ele não ser intitular, por causa de uma má conduta dele. De uma bobagem. Fez o gol, vai para a torcida, comemora, mas não tira a camisa. Agora, deixa aí. Aí, agora fica suspenso para uma partida tão importante que é a próxima do Imperatriz. Agora, traz... Rapaz... Veja aí, tu nunca tirou a camisa. Eu nunca tirei a minha camisa. Tem um gol teu aqui que tu mostra a camisa do nascimento da tua filha, rapaz. Eu vou mostrar esse gol agora. Mas, naquela época, ainda era permitido você levantar a camisa e mostrar alguma imagem por baixo. Hoje, já não é permitido mais. Aí, desde aí, virou psicólogo. Eu não levei cartão amarelo, homenageei a minha filha e não prejudiquei o time. Hoje, a punição, ela é correta. Inclusive, o próprio Rodrigo Andrade Sampaio tomou um cartão, com a experiência que tem, com ele tomou um cartão dessa mesma natureza. Daqui a pouco, os caras vão ter que entrar de salto alto, salto 12, para jogar bola. Tem que fazer a unha para jogar bola. Tem coisas que exageram. A camisa, eu nem tanto assim, né... Deixa o cara ser feliz, se está vazado, tira a camisa vermelha. Até porque, agora, é o seguinte, é muita bala, cara. E o patrocinador que disse dele já tem razão. Porque, quando faz o gol, todas as câmaras são focadas em cima do cara que faz gol. Eu tirei uma vez. Ó, ele já está lembrando que ele está com medo que eu vou mostrar. Eu tirei uma vez. Eu vou mostrar. Não, não, não. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Não, porque ele disse o seguinte, que ele nunca tinha pulado. Ele foi buscar, rapaz, será que... Eu tirei uma vez, só que, para te ver, naquela época, você podia fazer isso? Podia, não era punido. Você podia. Eu estou dizendo que hoje você não pode, porque você é punido com o cartão amarelo. Eu tirei uma vez. Foi Vila Nova e Criciúma. Foi um jogo que, ó, vou dizer uma coisa. Se o Criciúma me contratou e eu tive o prazer de jogar no Criciúma, ganhar dois títulos brasileiros, um da Série B, outro da Série C, foi por causa desse jogo. Eu era do Vila Nova de Goiás, nós fomos jogar lá em Criciúma e ganhamos de dois a um, dois gols meus. E o segundo... Estava um a um o jogo e o segundo gol meu foi aos 45 do segundo tempo. Aí, quando eu fiz o gol, eu tirei a camisa. É um momento desse, não tem problema. É, o cara não vi falar a história que eu gosto. Mas podia. Mas eu digo assim, não, eu não acho legal, porque no momento do gol, é que a câmera vai tratar o atleta. Tá lá o patrocinador. É que aí hoje os patrocinadores. É que na época, na nossa época, né, eu um pouco antes de desde, nem patrocinador tinha, então podia tirar ou não tirar. Agora o Deus é o seguinte, quando a gente aperta, ele começa com o Deus. Ele diz que ele nunca tinha ido no Inferninho, ele nunca pulou o muro, aí depois a gente deu a corda pra Túlio. E se deu a corda, não foi junto? Olha, eu vou falar uma coisa pra ti. Amanhã, vamos entrar aqui no programa com um canto gregoriano. Eu já disse que ele tinha asa nas portas. Não, 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 mas assim, no Inferninho foi depois que eu parei. Ah, sim, porque ele era casado. É, não, enquanto eu era casado, eu era tranquilo. Hoje em dia, hoje em dia... Tudo aí é igual um amigo meu, né, que pegou o chapéu, deu pro vigia, pegou a camisa, trocou tudo. Negar velho atrás dele, e ainda saiu... Ele ainda saiu assim, ó... Mas negar velho, é... Sensacional, olha, faz o seguinte, já estamos na resenha, falamos do Imperatriz, né, coloca só a tabela de classificação da Série C, que ainda não mostramos aqui. E só complementando a informação do Imperatriz, o Aelson voltou a sentir uma lesão muscular, tá fora da competição, só volta na temporada que vem, inclusive foi substituído no primeiro tempo, no último jogo, com a entrada do Renan Luiz. Então, só a informação de que o Aelson tá fora da Série C do Campeonato Brasileiro. Sensacional, agora olha que coisa linda, coloca na tela. Rapaz, essa tabela de classificação, ó, coisa linda, Sampaio no primeiro lugar, Náutico, confiança, e quem? Cavalo de Aço, Imperatriz com 24, na expectativa, na expectativa de ir para o jogo do Arrasco. Acesso. E é esse jogo próximo dele contra o Ferroviário, porque ele ganhando do Ferroviário, ele vai para 27, ele vai para 27, e aí aqui, por que não, no jogo também é difícil, é, mesmo contra o Sampaio, mas com condições de ganhar do próprio Sampaio, que dentro já fez isso outras vezes. Agora, o jogo dele, principal, é o jogo contra o Ferroviário. Olha, nós temos o Grupo B... E assim, ele vencendo o jogo, ele vencendo o jogo, Remedio, dependendo dos outros resultados, na última rodada diante do Sampaio, ele pode chegar, dependendo somente de um empate para a classificação. Com certeza. Ó, antes de falar do Grupo B, que eu quero colocar o Grupo B, para a gente ver, de repente, quem o Sampaio pode enfrentar e quem o Imperatriz pode enfrentar, eu quero falar da belas festas e decorações. Ei, Raimundinho, vai fazer o aniversário do Multiatitozinho. E ele disse, pai, eu quero uma festa da Copa do Mundo. Lá tem. Belas festas e decorações, faz a festa que você quer. Agora, se você não quiser contratar todo o tema, ah, eu quero o tema Super-Heroes, lá tem. Mas se você quiser apenas alugar um móvel, de repente, colocar uma mesa, um arranjo floral, ou essas duas poltronas, enfim, aluga também situações para o seu evento. Aluga boneco, faz todo o trabalho de iluminação para eventos, festas, belas festas e decorações. Anota esse WhatsApp e manda um WhatsApp sem compromisso, só para saber quanto custa, quanto é uma festa de 15 anos, uma festa infantil. Você está vendo aí o tema da princesa, né? Anota o número, 999677562, 999677562, belas festas e decorações. Coloca aí o grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, porque aí a gente já começa a entender o confronto. Coloca na tela, olha só quem está em primeiro. Tem o Juventude, e aí segue o Ipiranga, São José e o Volta Redonda. Deja aí, Raimundinho, por essa situação, a gente já tem mais ou menos desenhado quem o Imperatriz pega e quem o Sampaio pega. Se terminasse hoje assim, seria o Sampaio pegaria o Volta Redonda e o Sampaio tem um histórico bom contra o Volta. E, no caso, o Imperatriz pegaria o Juventude. Então, mas vamos aguardar o final. Mas hoje, se terminasse assim, já saberíamos quem seria os adversários dos nossos 12 representantes. E lembrando assim, veja como o futebol gaúcho, ele está forte nessa competição. Dos quatro primeiros colocados, três são do futebol gaúcho. O Juventude, o Ipiranga e o São José. E lembrando que tem muito confronto direto. Então, até o Paissandu, que tem 24, o Remo, que está mais um pouco embaixo com 23, ainda tem chance de classificação. As duas equipes paraenses, que estavam até bem. Há três rodadas atrás, o Paissandu, o Remo, ainda figurava ali, sempre no G4, saindo. Hoje já distanciou um pouquinho. Volta Redonda sempre mantendo essa posição aí da quarta colocação. Mas acho que está tudo em aberto. Eu digo assim, tudo em aberto em termos de adversário pode mudar para adversário. Mas o Imperatriz hoje, pegando o Juventude, era uma pedreira. E o Sampaio não, já tem um histórico positivo diante do Volta Redonda. Na época que o Andrei era de lá. Na época que o Andrei era de lá. Mas ainda faltam essas duas rodadas. Eu acho que vai mudar muita coisa ainda. Mas o mais importante é que o Sampaio já está classificado. Ele já está no mata-mata. E mata-mata não pode escolher adversário. Não pode escolher. E o Imperatriz está nessa gostosa... E nessa gostosa atmosfera, sensação... Expectativa. Imagina como está respirando a cidade de Imperatriz. Um time que subiu da Série D e no primeiro ano na Série C com possibilidade de classificação. E lá que tem uma estrutura boa. Agora voltando ao... Desde já disse que o Paissandu e o Remo tem possibilidade, mas os dois podem morrer abraçados. Os dois... Porque os dois fazem o último jogo. Faz o confronto direto e aí é um clássico. Pode se der um empate mal os dois abraçados. Imagina como vai estar o estádio. É, pode morrer abraçado. Como tem um clássico aqui que pode terminar o jogo os dois abraçados de alegria... De alegria lá de tristeza. Lá pode morrer os dois abraçados. É verdade. Sensacional. Olha só. Coloca aí, para finalizar, para matar esse bloco aqui... O gol do Dejaí, rapaz. Em resposta da Raimund de hoje não teve o debate, mas ele vai jogar essa historinha. O gol que ele fez... O gol que Pelé não fez, Dejaí fez contra o Santos de Robinho e Diego. Coloca na tela aí. Vamos analisar. Está aí, ó. Bola rolando. Né? O Santos com a bola. E aí segue o jogo. Só que esse jogo aí, calma, deixa eu ensinar, calma, garotinho, calma, garotinho, calma. Quem fez esse jogo? O Ilha. O Ilha. Mas o Diego... Na saída da... É porque eu acho que o Fábio Costa estava vivendo um momento, não sei, de turbulência. Aí, quando saiu o gol, todos os jogadores foram comemorar com ele. Aí o Paulo Baia rolou pra Deja e Deja... Aí o Paulo Baia... Eu percebi que o... Nossa! O Preto, o Preto, zagueiro do Maranhense, que tentou subir de cabeça ali pra tirar a bola. Mete a mão, garotinho. Toma o cartão, mas não toma o gol. E foi de esquerda, Dejaí. É, o cara da... Eu sou penhoto. É penhoto? É... Rapaz, outra dessa, hein, Dejaí. Eu tive a... Ali mostrou o Léo Mineiro, mas... Ah, mas esse jogo aí foi 5x2 pro Santos. E com 25 minutos, no primeiro tempo, já estava 5x2. Foi assim, um jogo movimentadíssimo. Perdemos, perdemos, mas eu fiz o segundo gol também, do Triciúma. Fiz os dois gols. Mas, infelizmente, tomamos essa pecada, porque era difícil ganhar do Santos. É, mas... Mas só você meter dois, já ganhou o troféu. Já valeu. Já valeu o troféu. E aquele golaço, né? É, não, o gol daquele... Rapaziada, vamos falar agora da... Vai sair o segundo gol, Deja? É ali que era o segundo gol. Bota só esse segundo gol. É, bota pro Deja só. É você, Deja? Aí eu tive a tranquilidade. Que é isso, que nervosismo é esse, garoto? Agora eu vou dizer uma coisa, não sei que o Fábio Costa não deu no meio dele. É, mas olha a movimentação, olha a movimentação. A penetração de trás, tranquilidade, girou ali. Que é isso, Deja? Ele não... Ele contava que tu dá mais um drible, né? Aí tu já meteu, justamente. É, ele contava Deja... Rapaziada, vamos falar agora do nosso patrocinador, Pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha. Olha, a Pizzaria Della Costa, está chegando o fim de semana e a Pizzaria começa a se movimentar também com uma possibilidade muito interessante, que é a música ao vivo e o ambiente totalmente familiar. Lá, eles agradam tanto a família como também as investidas, aquele pessoal que você está sonhando, de repente o Tinder, né? Aquela coisa toda. Marca lá! Leva pra comer uma pizza de qualidade. Pizzas tradicionais e também aquela famosa pizza vegana. Pra você que não come carne, pra você que não come peixe, tem pizza vegana na Pizzaria Della Costa. E eu quero saber do mito, que lá o diferencial é forno, a lenha, o endereço. É, ali na Avenida Daniel de Latouche, no Parque Xalom. Naquele posto de gasolina, Fidelix, ali ao lado da Chopana. Pizzaria Della Costa, a melhor pizza da ilha. Olha, rapaz, hoje eu vou lá à Pizzaria Della Costa, até porque hoje eu não estou querendo cozinha, porque lá em casa eu que faço as coisas. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, rapaz. Quem tem juízo, pai, quem tem juízo. Agora eu quero aquela câmera bem ali, ó. Tu tá vendo? Tô vendo. O que que tem bem ali? Olá, boa tarde, eu sou o Everton Brasson. Não, rapaz, aquele ali é o TP. O que que tu tá vendo ali? Eu tô vendo um cara feio, sinalizando e um bonito sentado. Chama aí! Chama o lado do Deja. É o seguinte, olha, quero mandar um abraço pra Dan Celulares. Dan Celulares é o seguinte, olha, você que tá precisando de alguma capinha de celular, né, Raimundinho? Um carregador, o seu celular quebrou, trincou. Tá aí, rapaz, o Dan é meu parceiro, meu amigo. E a loja fica pertinho, fica naquele posto de gasolina ali, ó, posto Joyce. Na subida daquela ponte do Karatatiwa, onde você vira ali pra ir pra Alemanha, pro Monte Castelo, naquele posto Shell. Tudo que há de celular você vai encontrar. Fone de ouvido, carregador, películas. É na Dan Celulares, hein? Segue lá no Instagram. Eu já tô tirando. Dan, arroba, Dan, underline, celulares. É, tira logo aí. Eu já tô mostrando aqui, ó. A capa do meu nó que é de lanterninha. Eu não quero mais... A maçã tá boa, viu, velho? Eu não quero mais essa. Mas a maçã tá boa. A maçãzinha, meu Deus. Não estragou, não. Não estragou, não. Só a capa. Aqui não tem maçã. Aqui não tem... Uma melancinha. Deixa eu tirar o meu, três reais. É, Dan, rapaz. Me ajuda aí, Dan. É, mas é... Quero mandar um abraço pra minha amiga Rose. Rose que ela está estudando. Vai prestar um concurso. Ela tá na frente do computador, do laptop dela. Mandou uma foto pra mim aqui. Rose, beijo no teu coração. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço pra minha amiga Milena também. Milena também está nos acompanhando. E pode colocar as fotos? A minha amiga Gardênia fez aniversário ontem. Quero desejar felicidades pra ela. Muitos anos de vida. Ela que é assídua telespectadora aqui do Esporte Guará. Fã, não só meu, também de Raimundinho. Fã do Fidelix Neto. Gardênia, toda felicidade, todo sucesso pra você. Meus parabéns. E o Danone vai ser sábado e ela já me convidou, hein? Vou tá lá, viu, Gardênia? Fim? Olha aí, Fidelix. Ai, não. Que é isso aí, rapaz? Juninho Guarafimador. É Rimei? Rimei. 9h45 da manhã. Ele almoçando aqui no refeitório aqui da TV Guará. Olha a cara desse cidadão. Um pedaço de bisteca. Ele misturou tudo. Bisteca com peixe, com feijoada. Aquele pote dele ali tava uma parofa. É, 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 é. Ele tá suando. Se você vai ajudar aí. O que é que ele tá suando? 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 O que é isso, cara? Pra encher esse... Duas garrafas de água ali, ó. É. Fora aquele copo. O café, o café. Aquele copo de café. Pra encher esse tonel ali, só desse jeito na panela. Olha, o Braçal já tá aqui. Braçal com VDR, Voz das Ruas. Mostra, Juninho. Braçal aí, tu que tá fazendo o movimento. É. Corta aí pra Braçal. Ó, Braçal já tá aí. Mostra, Braçal. Corta pra Braçal. Corta aí. Alô, Braçal. Vem aí, Braçal com VDR, Voz das Ruas. E amanhã estaremos de volta com mais... Eu posso ver minha foto? Tem uma fotinho aí? Tem uma fotinho a minha aí? O que eu ia me... Tem desde a semana passada que caiu? Bota a foto aí. Bota a foto aí, tá aí, Valdez? Aí você quebra, né? Aí a Ferrari não sai. Não sai. Aí, papai. Você sabe o que é essa... Juninho, olha essa piscina. Meu querido amigo, Bodinho. Olha essa piscina, Juninho. É, Bodinho. Ali, sucatão ali, né? Perto do seu... Fala o nome do sucatão. Fala o sucatão do Bodinho, papai. É, sucatão do Bodinho? Fala o sucatão do Bodinho. Tô precisando do para-choque. Vem lá, papai. Lá tem tudo. Ali é carro novo, carro velho. Bodinho, um abraço. Esse garoto novo, Gadeja, tem tanta força que ele joga lateral esquerdo. No primeiro contato com o ponto, ele quebrou a perna do cara. Tá certo. É o seguinte. Ei, Bodinho. Levanta a Ferrari do cara, que eu não vejo mais dar carona pro homem. Aquele francês pra finalizar. Que francês? Qualquer coisa. Bizu, perlé, bombom. Ah, não, le, bombom. Le, bombom. Não, não, a grande, a grande, a grande, a grande, a grande, a grande, deixa eu falar primeiro, fala, 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 fala. A tout le fait, a tout le fait, a tout le fait, fala, 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 eu quero, eu quero falar um francês para os meus bombons. Fala. Bezou, para lá, os bombons. Ah, é, bezou, 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 não é bezou, é bezou, 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 eu não sei. Ele quer dizer um beijo para os bombonzinhos dele. Rapaz, ele me deu um custo, ó, tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí